Não é essa não, é essa música, é essa aí não, você não é muito, senhor? Eu gosto! Não, mas é essa você gosta, André? Eu já tive que ir por ti no rock and roll, velho! Mas é essa aí, não! Essa é peça rara, velho! Vamos lá, então! Com eles! É! E essa música também vai para Larissa, mas para Leila, para a amiga dela, Sandra, para a Alessandra, para a absoluta mulher, um homem mulher! Também eu acho uma das mais bonitas que eu fiz! Eu quero mandar essa música para... Eu quero mandar essa música para... Eu quero mandar essa música para...